E falando em aumento de produtividade, o produtor de milho do estado do Paraná, este sim pode dizer que teve uma ampliação muito grande na expectativa de rendimento médio das suas lavouras nessa atual temporada. As lavouras do estado turbinaram em 24% o seu potencial produtivo e isso deve fazer com que o estado colha uma safra bem maior nesta temporada. O estado paranaense deu início a colheita da sua segunda safra de milho nessa última semana. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado, as atividades estão só no comecinho, correspondem a apenas 1% da área total que foi plantada com milho na segunda safra, que é de 2 milhões e 400 mil hectares. O volume que eles devem colher nesse ano deve crescer em 36% na comparação com o ciclo passado, o 15-16. Vamos acompanhar na tela então qual que é a expectativa de colheita do milho de segunda safra no Paraná. Enquanto a safra passada foi de 10 milhões e 170 mil toneladas, para a temporada 16-17, os produtores paranaenses esperam colher 13 milhões e 820 mil toneladas do cereal. O estado do Paraná é um dos maiores produtores de milho de segunda safra no Brasil. Ele representa boa parte da produção nacional na entrada da segunda safra. Esse volume aí, portanto, fica 36% acima do que colheu no ano passado. Parte desse aumento na produção tem a ver com aumento na área plantada, que cresceu em 8%, mas a maior fatia tem a ver com aumento da produtividade, que cresceu em 24%. Veja como que foi o rendimento das lavouras de milho do Paraná no ano passado e a expectativa para a atual temporada. Na temporada 15-16, cada hectare rendeu 77,56 sacas de 60 quilos. Para a temporada 16-17, com o objetivo de alcançar mais de 13 milhões de toneladas, cada hectare tem a expectativa de render em média 96,36 sacas. No estado do Paraná, nos últimos 30 dias, tem registro de alta para os valores da saca de milho. Isso acontece principalmente por conta da tática do produtor, que tem colocado menos produto no mercado, tentando amenizar a pressão de queda com a expectativa dessa segunda safra maior. Vamos ver então como é que se comportaram os preços. No estado do Paraná, em destaque, no dia 28 de abril, o valor médio no estado era o de R$ 23,50. No dia 13, esse valor permanecia o mesmo. Já no dia 18, subia para R$ 24,00 a saca. No dia 24 de maio, R$ 24,50. E nesta segunda-feira, dia 29, vai mantendo R$ 24,50, com alta de 4,26% nos últimos 30 dias. No estado catarinense, o acumulado dos últimos 30 dias, teve um movimento diferente para o mercado do milho. Houve queda seguido por alta, que agora faz os valores permanecerem estáveis, na comparação com 30 dias atrás. Vamos acompanhar o mercado catarinense em destaque, então, para o valor da saca do cereal. No dia 28 de abril, o preço praticado no estado era, em média, de R$ 26,00. No dia 12 de maio, caía para R$ 25,50. E no dia 18 do mês, voltava a registrar alta, estando, portanto, ainda mais alto do que no início deste período analisado. No dia 18, a cotação foi para R$ 26,50. No dia 23 do mês, voltava a recuar, encerrando o dia R$ 25,50. E nesta segunda-feira, dia 29, a semana abre com a cotação a R$ 26,00 a saca. Exatamente no mesmo patamar do que um mês atrás. No Rio Grande do Sul, houve ganhos nesses 30 dias, pouco superior a 2%. Vamos ver, então, como se comportou o mercado gaúcho para o milho. Saca de milho no dia 28 de abril, eram R$ 24,00 a saca, na média do estado. Já no dia 4 de maio, subia para R$ 24,50 a saca. E no dia 17 desse mês, voltava a recuar a R$ 24,00 a saca. Dia 19, subiu para R$ 24,50, mantendo nesta segunda-feira, dia 29 de maio, R$ 24,50. Com isso, alta para a saca de milho no Rio Grande do Sul, de 2,08% em 30 dias. E a gente segue destacando a região sul do Brasil e falamos novamente sobre o clima. Isso porque nos últimos dias choveu com muita força no extremo sul do Brasil, em especial sobre o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses temporais trouxeram, além de muita água, ventania e também granizos, causando transtornos para a população nas cidades e também no campo. Vamos saber agora com a Nadiara se esse temporal todo trouxe prejuízos para as plantações, que estão em diferentes atividades. Tem colheita do arroz ainda acontecendo, plantio do trigo. A Nadiara traz os detalhes. Desde a última semana, vem chovendo de forma intensa e frequente sobre o sul do Brasil. Os estados mais afetados são Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que registraram transtornos por causa do excesso de chuva. E esse excesso de umidade também paralisa as atividades no campo, especialmente o plantio das culturas de inverno. O solo apresenta índices de umidade que chegam a 100% em todos os estados. No Paraná, apesar da chuva não ter sido tão intensa, ela tem ocorrido de forma generalizada e frequente. Por isso, o solo está bastante encharcado e isso até beneficia o desenvolvimento tanto das culturas de inverno como também das lavuras de milho segundo a safra. Nesses próximos dias, vai continuar chovendo de forma mais intensa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, não há previsão para volumes tão expressivos a ponto de provocar transtornos. Mas a partir do segundo período, o Paraná volta a ser fortemente atingido por temporais. Tem previsão para mais de 100 milímetros nas áreas mais atingidas, do Paraná e também de Santa Catarina. E essa chuva deve complicar bastante as atividades no campo, especialmente deve paralisar plantio das culturas de inverno. Sobre o Rio Grande do Sul, a chuva diminui na maior parte do estado, mas ainda tem previsão para volumes significativos de água sobre o norte do estado. E pelo menos até o terceiro período tem previsão para a continuidade da chuva. A gente observa que do dia 8 até o dia 13, agora do mês de junho, a expectativa é que o volume até diminua um pouco, mas ainda assim a chuva deve ser abrangente e deve variar de 30 a 50 milímetros do norte gaúcho até o interior paranaense.